Esse aqui é um marco de trabalho, não é adesão total de membro, por enquanto a gente não está fazendo isso porque a gente não precisa neste momento isso. Mas é uma maneira de organizar inclusive todas as atividades que a gente já desenvolve com a CDE, mas que faltava a gente dar uma organizada. Então é muito nessa direção e eu acho que com isso se torna mais produtivo e eu acho que no momento é um bom passo, até porque como diz o próprio ministro Armando Monteiro, a gente tem que estar se abrindo para o exterior, a gente tem que estar aí preparado para a concorrência internacional. Então esse tipo de iniciativa eu acho que favorece a gente se tornar mais competitivo, poder vender mais, poder entrar em novos setores. A respeito da reunião aqui com os senadores, o que os senhores trataram? A gente está tratando aí todas as medidas que estão sendo negociadas, acho que tem tido uma convergência crescente e é muito importante estar sendo votado no Congresso o mais rápido possível. Esse ajuste fiscal até para a gente poder ir com aquilo que eu chamei ontem, a agenda além do ajuste, o AAA. Então acho que a gente tem que dar os passos, dar uma expectativa. Você vê, a Bolsa tem tido um desempenho muito favorável, passou de, já teve abaixo de 50 mil, hoje já está bem acima de 55 mil. Um aumento de mais de 10%, 12% de aumento na Bolsa, o que é uma demonstração mais que qualquer outra coisa de confiança de que a economia está encontrando novos rumos. E é isso que a gente tem que continuar a trabalhar e é por isso que a gente tem que votar. As medidas estão no Congresso o mais rápido possível, porque elas criam um novo ambiente. É um primeiro passo para o que a gente precisa fazer para voltar para a rota do crescimento, para o aumento do emprego. As mudanças que já foram feitas, elas são limite? É possível ser demais? Olha, eu acho que está sendo a negociação, todos os detalhes, não acho que seja a minha melhor pessoa de me pronunciar. Mas tem havido um entendimento muito claro de que a gente tem que manter a integridade das medidas. Como a gente sabe, são medidas que não retiram nenhum direito do trabalhador, são medidas que na verdade consertam brechas que iam até contra os programas. Como eu falei ontem, se pegar a questão do seguro defesa, o que a gente quer? No fundo, quer organizar para ficar que nem a Bolsa Família, que é um programa perene, um programa que a gente sabe que quem está ali é porque atendeu requisitos muito claros de cadastro. E é esse tipo de ação que estão nessas medidas. Como eu também falei ontem, todo mundo, quando entende o que a gente está propondo, fica extremamente confortável, porque entende que a gente não está tirando nenhum direito dos trabalhadores. A gente está fortalecendo programas que são essenciais para a tranquilidade das famílias brasileiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho